MEGA MAN, YOU ARE RETORNED Oi, voltei É nóis, fi Sentei bem por isso? Mano, é nóis Eu, eu... Onde é que ele foi? Mas que eu nem saio, nem... Eu fui pra BGS? BGS Tava em São Paulo Eu tava em São Paulo E não fui assaltado WTF, eu nem tomou tiro? Brincadeira Nem tomou tiro Mas até quem mora em São Paulo sabe disso, né? Dessa fama que São Paulo tem Mas eu prefiro não zoar, né? Eu prefiro zoar E sejam bem-vindos ao episódio 982 de Happy Wheels É... Não sei como a gente chegou a tantos episódios assim, mas... Happy Halloween 2013 pra vocês Eu não tava aqui E... É... 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 Dia 30 foi o Halloween? Não, 31 31, não sei Mas eu não tava... Eu tava... Tava sim Ô, Mano, você tá enganando os inscritos, hein? Então eu tava Praticamente eu voltei no dia do Halloween Mas eu não fiz vídeo, então... Feliz Halloween pra vocês Ó, valeu, mas eu comemorei Porque a bruxa tá aqui do meu lado Ah, mata a pele Pai, fica a piada Pô, cara Pai, pô Pai, pô Tocou, né? Não Ok, vamos lá Ah, eu sou... Eu sou... Ah, follow me Meu Deus Eu sou a Muerte Com... Com uma foice na minha mão É... Agora pule Puf Deixa eu ler Rapidamente Ixi Ah Ok, quem é você, cara? Quem é você, cara? Você... Você tem a cabeça de uma abóbora Junto com... Com um capeta Mas... Ah O fantasma Ok Ok, eu tô bem Eu sou a morte O que seria... Deixa eu tirar um pouquinho de zoom aqui Da minha pera Pera Ok, pronto Ah, deixa eu ver Free candy Ah Doces de graça Mocinha Mocinha Você roubou o doce que tava ali que eu sei Não, não foi a... Você roubou o doce que tava ali que eu vi Pede, para Foi eu que peguei Mas depois eu devolvo no Halloween Brincar com pessoas que nem me respondem, né, gente? Gente No candle Aqui não tem... Aqui não tem... Não tem Como chama? Doce, né? Haha Eu tenho perda de memória recente Desculpa Ah Todas as pessoas morreram em 2013 Que dó Olá pra você também Voz do além Ah 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 Isso me lembra do Donkey Kong Aquele chefão que era uma... Era um ba... Era um barril E ele ficava abrindo a boca E aí a gente tinha que jogar barata nele Ok Faz de conta que eu sou barata Eu quero ser barata Ah 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 Ok Eu tô dentro do... Do uma... Do uma abóbora Isso não é bom Ok Por favor selecione... Ah Escolha um Porque Você será congelado Putz E se escolher dois Eu vou falar de novo Eu não entendi Eu não entendi Tá Eu mato ou eu abro Abre Vai ganhar muito dinheiro abrindo aí Dependendo da situação Eu prefiro matar do que abrir É É Tá Eu vou matar Morra Eu sabia que você era frio e calculista Minha é jogo Tá assistindo muito Marcelo Rezinha Eu peguei um Ativement É É É Ah Ah Tem uma coisa aqui do The Sims Abóbora Aquele diamantinho É Que não é um diamante É um diamante É um diamante Aquele losango Losango Verde Do The Sea Ai 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 Vai tomar Explode Tomou Meu culito Meu culito Ok Ok Deu por hoje Nesse mapa Ok Sword Troll Vote 5 para More Maps Tá Não 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 senhor Ah eu sou o velho Ok Me dá Sai Sai daqui What the fuck Vô Pensei que você fosse mais ligeira Velho burro Você se matou Não 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 Ok Tô vivo Ih Eu estava vivo até agora Ah 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 Droga Ah 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 Ih 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 Eu preciso de esperança Preciso de esperança Por favor Bata um palmas para mim Ah tá pronto Por favor Ei 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 Eu só preciso matar o Ninho Eu já matei todo mundo galera 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 Oi Eu já matei todo mundo Ah Ah ok Só faltava eu me matar Não Mas eu não ganhei o jogo Meu avô foi pro motherfucker saco mesmo Já sei já Tinha muito Marcelo resenha hein filho What the fuck Tá pastel hope swing Hã Pastel hope swing Ah Me dá Me dá essa corda aqui vai Me dá essa outra aqui também Vai Eu sou o famoso Tarzan Que vocês conhecem What Você não conhece o Tarzan Suéga I don't conheço Você conhece do Saci É o menino que foi uma craque É nós Não Sim O Saci ele é uma pessoa legal Ah Ele não tem uma perna Ai você acha que isso é legal Uma pessoa legal Qual o problema de achar pessoas que não tem perna ilegais Não eu não falei isso não Eu falei que o Saci não é legal Então você é o preconceituoso aqui Não eu não falei nada Que peguei nigga Madafaka Não fala palavras Ah não não foi em inglês Em inglês a gente não entende Isso que eu ganhei Vou de novo Vou de novo Em inglês a gente não entende Viu Suéga Ah F*** Você You Ass You You F*** You Eu prometo que eu vou pegar um dicionário E vou te xingar depois Eu vou parar de falar Você tá falando palavrão Betina você não foi na BGS né Eu não fui na BGJ JHS Meu culito Meu culito Ah então É então É então Então Mas por que a pergunta Pois é Não nada É que eu Eu queria te deixar um pouquinho com inveja que você não foi Eu fui e E mas Ninguém foi né Só eu aqui Eu fui cobrir o evento Ah você usou o gordo pra cobrir o evento Lá Seu gordo tão grande Que dá pra fazer É ele é um gordo né É um gordo que as pessoas zoam What the hell Deus Eu zoei mano Você achou ele engraçado É Achei O it funny mesmo É Não Mas ele não tem problema A gente pode só ir O problema é obesidade mórbida Porque aquele gordo é gigante Tem pelanca no meio da teta Aquele sebo Nossa que é isso gente Eu tô desistindo muito hoje Por que mano Vai tomar giro Não sei se é porque eu voltei a pouco tempo E eu Eu perdi as manhas É Eu perdi as manhas É você tá sem as manhas mesmo É acho que é Acho que é Meu Deus Meu Deus São bolas de futebol O que eu tenho que fazer aqui Eu não tô entendendo muito bem Eu não tô entendendo muito bem senhor Tá É É um acumulo de pontos aqui né Pelo que eu estou entendendo É Ó É 21 de outubro Não Mas já vai ser Não Ah what the fuck Desculpa A suéga Não Você vai tomar um tiro mano Ah oh oh Pode ser inscrito Eu quero ficar saindo É difícil É difícil Ok vamos lá Que porra essa Esse é o mapa de Halloween também Hoje só tem mapa de Halloween Preciso falar Preciso falar alguma coisa Selecione o É É para matar o homem Pera 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 Para 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 por favor Para Para Não dê flechadas no pau dele Eu vou te salvar o homem morto Vamos 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 Ah Era para subir a escada cara É uma surpresa para os guardas Isso é uma surpresa para os guardas Surpresa Uma das guardas Tá Vou cair aqui Porque Porque Eu quero ir para o andar de baixo Control Ah Caiu uma espada bem no piru dele Cara Isso deve doer muito Isso deve doer muito C4 collected Ah Peguei uma C4 Muito obrigado jogo Cafeteria Coloque a C4 na parede E sai fora Cara Se fodeu Quer dizer Se danaram Oh shit Se deram mal Pera aí Deixa eu ver O menu Menu de hoje Ah Ah Pizza 6 dólares Ah Leftovers 5 dólares Ah Tipo essa Leftovers Não conhece não Os laptop Não Eu vou fazer em qualquer dia Que é muito gostoso E é gostoso Eu já tentei te falar Que é gostoso Tipo um cuscuz Cuscuz Açaí Tipo é isso Surpresa o bóson Take the circuit code Qual é o código secreto Isso aí Ah Não Por favor No meu vídeo não No meu vídeo não senhor No meu vídeo não senhor Obrigado Você atendeu minhas preces Código Eu peguei o código Ok Eu vou colocar o código Enter password here L97 Surprise mother boss Surpreendi o boss Motherfuckers Surpreendi Speed drive Não Como você é motherfuckers Speed drive Ah Ah Need for speed Selecione Spool aqui pra selecionar o carro Ah Temos carros Mustang Lamborghini Tem mais? Tem mais? Não? Lamborghini Mustang Camaro Camaro Bugatti Veiro E agora eu fiquei doce Igual um Bugatti Ah Eu acho que eu errei a música Ah Que carro eu escolho? Carreiro alemã Que música É uma bola De cada vez Eu não tô entendendo Sai mouse Pega um camaro E começa a cantar sertaneiro Tá Vou pegar um camaro Pule aqui pra selecionar o carro Ok Uau Anda Anda Carro 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 Como que liga? Como que dá partida no carro Adalberto? Gera chave Ué Pra quem não sabe O volante do Camaro É Ali Eu não sabia também Vou pular Ah 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 Eu vou pular E apertar o Z Yeee Ah Me dá Me dá o meu carro Me dá Ei Ei Esse carro I'm a boss, bitch Ô mãe, o Tec falou Eu sou o Checo Vadim Pra quem não sabe A gente se dirige um Lamborghini Aqui no capô Ok Madafakars Madafakars Lost Lost Coberto Fique tranquilo, cara Fique tranquilo There Oh Tô Um Tô Toda 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 profiles M watakars Não, eu tô vivo ainda, eu tô vivo Meu Deus, meu Deus, meu Deus 24 speed frenético aqui, cara Ah Uoooooo Manda poucas, manda poucas polios Ah Esse mapa é incrível, cara Cadê meu mouse? What the fuck, mesmo? Épico, épico Essa parte foi épica Esse mapa é muito incrível, épico Meu Deus, quanto tempo de gravação? Dois minutos e pouco Pica Galera, eu estou frenético nesse momento Eu estou frenético, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, peço que vocês deem O like, o favorito, se inscreva no canal E divulgue para os seus amigos, ok? E dê tchau pra eles, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Eu vou embora, tá? Tchau Tchau Inscreva-se agora Qual é isso, moleque da peste? Inscreva-se agora Não gasta nenhum dinheiro Não importa o que você pensa para sempre Eu te quero, vai, meu bem Se inscreve Não vai ser também, dá um gostei Meu Deus, se inscreve Não gasta nenhum dinheiro Não importa o que você pensa para sempre Eu te quero, vai, meu bem Se inscreve Não vai ser também, dá um favorito E-ito 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 Tchau, tchau.